Aqui é o Fusquinha 96 do meu pai, prata lunar, tá com a rodinha 14 do MP Laffer, que era do meu Fusca 86, mas de resto tá bem próximo do original, retrovisorzinho cromado, calha cromada. Lanterna traseirinha fumê, somzinho bacana, a interna do GOMIL, relógio, E é isso, aqui o Corsair, também tá parado aí há cerca de dois anos, Bom de lata, bom de motor, parou porque eu viajei, me mudei e não pude mais ficar tomando conta do carro. É isso.